Cerâmica romana, consumo, produção e tecnologia. No início do período imperial romano, a Itália destacou-se como a maior produtora de cerâmica do Mediterrâneo. O repertório de formas era composto por uma série de vasilhas para mesa e cozinha, armazenamento e transporte. Foi o período de grande desenvolvimento da chamada cerâmica aretina, cujo nome provém do principal centro de fabricação, Aretium, atual Arezzo, cidade romana na Toscana. Produzida com a técnica da moldagem, suas vasilhas em relevo eram a cerâmica romana por excelência. Os serviços de jantar, taças, copos e tigelas eram decorados com cenas em relevo inspiradas ou copiadas diretamente de vasilhas de metal, ouro, prata, bronze. A cerâmica aretina foi seguida pela terra sigilata, assim denominada por apresentar selos, marcas de fabricação relacionadas às oficinas em que foi produzida. Esta cerâmica de alta qualidade, cujos vasos para a mesa tinham uma coloração vermelha e superfície lisa brilhante, foi produzida em massa na Itália e em outras localidades, especialmente as províncias da Galha e Germânia, a partir do século I d.C. Os achados de escavações mostram que um lar italiano no período de Augusto, 27 a.C. a 14 d.C., moderadamente abastado, deveria ter tido um serviço de jantar de terra sigilata, finas taças e copos e outros vasos de vidro e metal. A única cerâmica simples, provavelmente encontrada na mesa, mais do que na cozinha, seriam elegantes moringas ou frascos. Entretanto, a maioria dos vasos romanos era composta por simples potes cerâmicos utilizados domesticamente na cozinha e em armazenamento. As únicas formas realmente especializadas eram as ânfore, ânforas, usadas para transportar vinho e óleo. Os dólia, grandes vasilhas globulares empregadas nas fazendas para armazenamento e fermentação. Os mortária, grandes tigelas adequadas para moer e misturar as combinações elaboradas de ingredientes conhecidos por nós através de receitas romanas que sobreviveram. Sabe-se menos sobre cerâmica doméstica comum do que sobre cerâmicas finas. Mas algumas informações foram obtidas através de pesquisas arqueológicas. Um bom exemplo é Cosa, uma colônia romana fundada na costa oeste da Itália em 273 a.C. Ficou claro que era necessária uma gama recorrente e razoavelmente consistente de tipos cerâmicos para a preparação de alimentos, cocção, serviço e armazenamento em casas romanas comuns. Os vasos para cozinhar eram feitos de cerâmica simples e sem verniz e a grande quantidade de fragmentos encontrados em sítios arqueológicos sugere que essas vasilhas eram quebradas e descartadas frequentemente. O tipo mais comum era um jarro alto de ombros arredondados com um pescoço afunilado e gargalo com uma borda, já preparada para receber uma tampa se necessário, que servia para cozinhar ou armazenar alimentos. Dois outros jarros encontrados na Itália parecem mais adequados para armazenar do que para cozinhar. Um é uma vasilha esférica com uma borda voltada para fora e duas grandes alças no ombro, às vezes descrito como pote para mel. O segundo tem um corpo ovoide ainda maior e uma borda espessa com uma larga superfície, frequentemente horizontal. Ambas as formas podiam receber tampas simples cônicas, que são achados comuns em sítios arqueológicos. Quase tão importante quanto os jarros, figuravam nesse repertório de formas grandes tigelas com bordas largas e horizontais, paredes verticais, bases de fundo arredondado que teriam estabilidade efetiva quando colocadas diretamente sobre o fogo. Também, nesse caso, uma tampa poderia ser encaixada. Algumas tigelas eram particularmente adequadas para conter líquidos ou serví-los, pois tinham alças ou um bico projetado ou flange, rebordo, para facilitar o manejo. A forma de tigela que mais se distinguia era o mortarium, um vaso robusto com paredes espessas, um flange aba pesado adequado para apreender e uma larga base plana para estabilidade. Sucos ou asperezas acentuadas na superfície interna possibilitavam a moagem de ervas ou especiarias. Os vegetais podiam ser liquefeitos e misturados com outros ingredientes antes de serem despejados por meio de um bico na borda. Não há dúvida quanto à função de frascos, ideais para armazenar e servir quantidades moderadas de líquidos na cozinha ou à mesa. A maioria tem um corpo esférico e um pescoço estreito cilíndrico, com uma borda característica e uma alça. Mas, raramente, com um pescoço mais largo e duas alças. Outros frascos são mais elegantes, com bordas e alças que imitam jarros de bronze decorados. Essa categoria de vasilhas era feita geralmente com argila branca ou, pelo menos, coberta com um engobo branco, argila diluída em água, para melhorar sua aparência no uso à mesa. Quando é possível observar a cerâmica a partir de uma sequência cronológica de depósitos num único sítio arqueológico, torna-se óbvio que houve mudanças que podem refletir desenvolvimentos no suprimento de alimentos e métodos de cozinhar. Por exemplo, potes ovoides de origem da Idade do Ferro, séculos VIII ao VI a.C., populares durante a República Romana em Cosa, século III a.C., foram substituídos por tigelas no período imperial, a partir do século I d.C. Estudos detalhados de outros grupos escavados e de sítios com fornos eventualmente possibilitarão que percebamos outras variações cronológicas e regionais que devem ser o resultado de diferentes contextos culturais da Itália meridional, central e setentrional. A fabricação dos vasos, tecnologia e mão de obra Os estudos cerâmicos debruçaram-se sobre a tecnologia de fabricação e a distribuição de formas específicas de cerâmica romana na Itália e nas províncias. As pesquisas revelaram que a produção ia de uma atividade parcial, que suplementava os trabalhos nas fazendas, até o emprego em tempo integral de artesãos especializados. Os vasos romanos, em sua maioria, eram feitos num torno de oleiro e queimados em fornos cuidadosamente construídos. Embora algumas cerâmicas de cozinha, com uma surpreendente ampla distribuição, fossem feitas à mão e cozidas em fogueiras. Algumas oficinas produziram uma grande gama de formas, outras se concentraram em categorias particulares. A maior parte da cerâmica romana parece ter sido comercializada, mais do que manufaturada para consumo exclusivo de casas ou fazendas. O padrão de distribuição dos vasos variou enormemente. A terra sigilata, italiana, podia ser encontrada em todo o império, enquanto louças de cozinha não especializadas podiam apenas suprir uma única cidade e sua região em torno. As grandes oficinas produtoras tinham mão de obra escrava altamente qualificada. As atividades de todas as etapas de confecção dos vasos eram distribuídas pelos artesãos, segundo sua especialização. Desde a coleta e preparação da argila até a confecção das vasilhas feitas com o torno ou o molde, e, finalmente, a queima. Ao lado dessas vasilhas de grande refinamento, havia uma produção mais modesta, de menor preço, destinada a camadas mais populares, normalmente de centros urbanos. Os responsáveis por essa produção eram artesãos livres, obrigados a enfrentar os preços competitivos dos produtos em grande escala, ainda que isso representasse sacrifícios importantes. Esta seria a única forma de vender seus vasos aos clientes à margem do mercado, que, certamente, não podiam permitir-se gastos maiores. Para tanto, é possível que houvesse algum tipo de cooperativa para uso em conjunto de certos elementos indispensáveis à fabricação, como fornos, cuja construção e alimentação fossem caros ao poder aquisitivo de um artesão livre. A favor desse argumento, observa-se a concentração geográfica de oficinas associadas à presença de fornos. Essa concentração, entretanto, nunca ultrapassou o estágio de pequeno artesanato. O que é um artesanato? O que é um artesanato? O que é um artesanato? Legenda por Sônia Ruberti